Precisamos falar urgentemente o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Um acontecimento que não recebe a cobertura necessária da mídia. A mídia não fala sobre isso. Por quê? Porque as crianças africanas, as crianças congolesas particularmente, não têm a importância que têm as crianças israelenses, as crianças ucranianas, as crianças palestinas. E isso, mais de 7 milhões de pessoas estão desalojadas. Onde os idosos e as mulheres, e principalmente as crianças, vêm sofrendo diariamente com a fome, com as doenças, com falta de necessidades básicas de vida. Existem razões internas e regionais por trás do genocídio, mas elas são alimentadas pelas razões internacionais. Ou melhor, pelo ocidente, através de empresas multinacionais. Será que você já ouviu falar sem Congo, sem telefones? Sem Congo, sem tecnologia? Será que a mídia não divulga nenhuma informação sobre a República Democrática do Congo, sobre as crianças africanas? Nós não devemos nos calar. Por isso, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E escreve nos comentários, hashtag, sem Congo, sem tecnologia.